A Câmara Municipal de Malé 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 Eu chamo Elza Maria Luanda Tenho 49 anos de idade Trabalho na Câmara Municipal de Malé e moro em Malé Eu vim de Angola com 5 anos a minha terra é Calum e vim com 5 anos com as pessoas que me trouxeram faziam parte de padrinhos mas ao fim ao cabo acho que não fizeram parte de padrinhos não saí da minha família o maior desejo da minha vida era e eu desgosto desejo e ao mesmo tempo desgosto por não saber de família porque as pessoas que me trouxeram eu fui crescendo, fui crescendo tinha 5 anos pelo menos podiam me explicar porque o motivo me trouxeram ou mais tarde irem ao encontro em Angola, levarem-me a Angola pelo menos para conhecer a minha terra e alguém de família e já havam quase 40 anos e não sei de ninguém fiquei, depois aos 14 anos vivi em Lisboa com a minha madrinha depois que era a minha madrinha que fazia como fosse minha madrinha aos 14 anos fui para Trás-os-Montes tomava conta de uma tia deles essa senhora faleceu e depois eu já tinha 18 anos aí foi quando apareceram para fazer o enterro e querem me buscar eu disse, tenho 18 anos estive aos 14, dos 18 em diante ainda faço a minha vida e foi assim que foi fiz a minha vida conheci uma moça lá onde eu estava em Trás-os-Montes que era do Algarve depois vim com ela olha, ela depois a volou nunca mais a vi e eu fiquei no Algarve e continuei comecei a conhecer pessoas e coisas arranjar trabalho e cá fiquei até hoje desde os 19 para aí desde os 19 anos que estou cá o que eu gostava imenso e penso sempre na minha vida todos os dias não fiz uma vida porque também não caiu de casar e de fazer uma vida e ter filhos e infelizmente não caiu e não deu para isso pois o tempo passou também mas estou sozinha mas pronto estou sozinha e não estou está sempre pessoas amigas e coisas que me dão amparo e o que eu gostava imenso realmente era ir à minha terra não queria morrer sem ir à minha terra conhecer a minha terra uma vez que vim com 5 anos pequena e encontrar porque eu acho que devo ter família não serei pessoa única porque naquelas Áfricas há sempre filhos e há umas terras que têm sempre filhos a mais a minha mãe não sei se estará viva porque se for a fazer contas em 1980 ela queria me ver pediu às pessoas que me trouxeram para me levar lá a Angola por um mês queria me ver queria estar comigo mas não chegou a ver esse sonho nem a ser realizado se ela for viva tem 80 e tal poderá ser viva poderá não ser viva mas eu contava com os familiares ou irmãos ou primos ou sobrinhos e era o meu sonho era era esse realmente ir à minha terra hoje a Angola com 5 anos eu não posso recordar muito eu sei que tive com essas pessoas em Oanda brincava ali no meio de uma garagem e na rua com outros meninos pequenos e o resto não me lembro com 5 anos também era muito era muito novinha sei que vivi em Londra mas o resto não me lembro mais nada as dificuldades foi pronto ter que orientar a minha vida sozinha praticamente desde os 14 anos com a idade que já tenho hoje 49 passei um bocado tristeza indo ao espaço porque também estou só e o melhor da minha vida pois tenho este emprego tenho a casinha já é bom e saúde a solidão talvez seja a falta de carinho de ter alguém para conversar ter alguém nos aconselhar e eu acho que a solidão é isso não haver ninguém porque a gente tem e não tem se formos a ver porque hoje não há assim amigos os conhecidos é conhecidos não é amigos e então será falta eu não digo já homem ou filhos mas talvez mais família porque há qualquer coisa a gente chega-se ao pé de uma família que hoje em dia também queixam-se que as famílias não conhecem mas depende há famílias e famílias chegar ao pé de algum familiar ou desabafar ou pedir ajuda conforme as famílias forem unidas há desunidas e há unidas também não podemos pensar só no ruim e acho que a solidão é isso mas eu também esse aspecto de solidão é como tenho uma vida muito ativa eu saio do trabalho e depois tenho muitas festas e depois vou fazer serviço aqui vou fazer serviço à lei vem o carnaval vem isto vem aquilo e talvez não sinta tanto coisa porque estou sempre ocupada coisa alegre que me aconteceu pois eu não posso saber que a coisa mais alegre que me aconteceu é pensar que até hoje a minha saúde não posso queixar muito e talvez ter o meu trabalhinho na minha casa porque uma renda hoje é uma fortuna é o nosso ordenado todo e ter uma casinha que achei com uma renda assim que possa né porque sozinha sem ninguém depois também com uma renda puxada e coisa e às vezes alguma dificuldade que poderia aparecer e assim já me vou orientando o meu desejo para o futuro era que eu sonho que acho que vou vou ver se consigo realizar e ir à minha terra e saber e ver se realmente encontro alguém de família se não for mãe ou não for pai porque antigamente os meus pais eram incógnitos não sei mas encontrar era o maior sonho era isso e se pudesse ter alguém que me ajudasse nesse aspecto vir à minha terra e ver alguém era isso de momento que eu que eu gostava gostei muito de ir a Angola fui com uma amiga minha uma colega que me vou lá estava com este desejo que há tantos anos 45 anos sem ir à minha terra foi uma aventura muito bonita fui acompanhada com a minha colega estive na casa do irmão dela fui dar recebida o mês que eu passei lá foi uma reviravolta para aqui para além a correr tudo a tentar procurar a minha família fui à minha terra que adorei está muito bonita Calulo onde eu nasci estava lá ainda os meus dados lá no cartório tinha lá o senhor padre à minha espera para me dar a declaração para poder tirar o bilhete de entidade tirei o meu bilhete de entidade a Mulano já tenho a dupla nacionalidade e em termédio nesse dia quando fui a Calulo tive lá no hotel com o senhor governador tivemos lá um senhor que é o governador lá de Calulo que nos ajudou a encaminhar nesse dia tudo acompanhou-nos sempre até o fim e em conversa aqui Alen Calulo o nome Zalena Luanda e mostrei a carta da minha mãe e aqueles conhecimentos todos que eles viram os nomes da minha carta disseram ah pois a gente conhece conheceu a Zalena e então levaram-me à fazenda onde cheguei a conhecer o meu primo conheci conheci o primo que esse primo a mãe dele é irmã da minha infelizmente tive a notícia da minha mãe que tinha falecido isso foi a parte mais triste mas foi uma grande emoção quando fui lá à fazenda e esse meu primo que é mais bem e já é um senhor com 70 anos foi um abraço foi um choro foi uma grande emoção de ter-me abraçado de me ter conhecido ao fim e ao cabo nesta história toda encontrei oito primos e os filhos depois os filhos desses desses primos e adorei adorei fiquei muito contente porque pronto eles até ficaram de ver porque uma guerra com 30 anos espalharam-se espalhou-se muita gente e eles ficaram de ver se conseguiam encontrar mais família eles queriam ver se eu ainda tinha irmãos e outros familiares de vez em quando eu telefono falo com eles foi bom porque fiquei com o contato deles todos um dia quando puder voltarem lá outra vez porque já tenho onde me dirigir tenho aquelas pessoas aqueles primos onde pronto ficamos com os contatos onde eles possam ou eles virem cá ou ir lá eu ter com eles a Angola é uma terra bonita gostei muito andei sempre lá com a minha colega que me acompanhou sempre lá eu estive no Ambo que é a terra dela e ela tentou sempre me ajudar em todos os passos fui à televisão lá também fui entrevistada lá à televisão fui à rádio para poder falar que estava lá e que estava à procura de família e gostava que aparecesse alguém e adorei estive lá um mês fui a maio regressei em junho e estou pensando um dia uma tarde quando poder voltar lá outra vez porque aquela terra em si aquela dificuldade da fome de coisa não as pessoas já estão já estão com tudo lá à fartura à fartura à comida as pessoas são muito humildes arranjei lá amigas e gostou muito a gente não 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto